O canal do TURGO é a CIDELFINA Rodoviária de Campo Grande aqui. Campo Grande, Rio de Janeiro. Vocês podem ver. Ônibus para Bangu. Bem movimentada a Rodoviária aqui. Vocês podem ver aqui. Rodoviária de Campo Grande. Ao fundo lá tem um hotel e a estação do trem BRT logo ali na frente. Aqui tem um ônibus para a cidade, vai tudo que é outro lugar. Deus abençoe a todos.